Olá a todos do YouTube. Tudo bem com vocês? A maioria erra, né? Mas você vai acertar, beleza? É uma questão aqui de raciocínio lógico, tá? Por que que 2 e 1 dá 3, 3 e 4 dá 5, 6 e 5 dá 31 e 8 e 7? Qual será o valor aí desses valores que vai estar chegando, tá? O porquê, né? 8 e 7, qual desses valores aqui vai dar o total de 8 e 7? Existe uma lógica, um padrão, tá? Dentro desse padrão, dessa lógica, né? Eu quero que você aí responda, né? Dá uma pausa, tenta fazer, depois você responda aí. Então, vamos agora aí mostrar, né? De onde saíram esses valores. Pronto, pessoal. Basta você pegar o primeiro algarismo aqui do número, tá? Elevar ao quadrado, ó. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, né? Que dá 4 menos 1, 3. E assim procede, ó. O primeiro algarismo, tá? Você vai elevar ele ao quadrado. O valor de 3 ao quadrado é 3 vezes 3. que dá 9. 9 menos 4, 5. O valor do primeiro algarismo aqui do 65, 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, tá? Menos 5, 31. 8 elevado ao quadrado vai dar 64, né? Porque é 8 vezes 8. Tira 7, tá bom? Vai dar 57. Portanto, aqui ficou a letra D, tá bom? Deixa aquele joinha aí, né? Se você assistiu o vídeo até agora e não deixar um like, o YouTube vai entender que o nosso vídeo não é tão relevante, né? Vai acabar atrapalhando. Então, nos ajude aí deixando aquele like. Então, Jesus tornou a falar e dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida, certo? Siga Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma e você nunca andará em trevas.